Você viu o lance aí? Emerson, Guilherme, Guerreiro, Romarinho, Emerson, Fagner, toca a bola a equipe do Corinthians, procura uma maneira de penetrar, de cabeça no gol, Gol! É do Corinthians do Engel! Ele penetrava à frente do zagueiro da ponta da cabeçeta, Certeira no canto esquerdo do goleiro Roberto, impactou o Corinthians em Campinas, Um grande gol marcado por Vanquistel! Ah, quando você jogava do goleiro, entendi. Vem aí o time do Corinthians, Wendel, boa bola pro Renato, vai fazer o cruzamento, Gol! Pro gol! O Wendel, gol do Corinthians! Ponte Preta vai derrotando o Santos em Campinas. Coritiba 0, Inter 1 e Palmeiras 2, Figueirense 0, abriram a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui vem o Malcom para o ataque, é o Corinthians chegando em busca de mais um gol. Vamos ver o Malcom por dentro, o Jadson por aqui. Chegou o Wendel, é rede! Gol! O Wendel do Corinthians! Equivocou no tempo de bola e aí não conseguiu chegar inteiro. Deu tempo do goleiro do Aldax fazer a defesa. Corona Henrique! Elias! A gente vai cantando o jogo pedindo bola no pé. Aí o Wendel! Rodriguinho no espaço, um bolão pro Wendel, tá de frente! O Wendel chega de pé esquerdo, bateu pro gol! Gol! Gol do Corinthians! O Wendel! Número 6! Jogada perfeita do Rodriguinho! Mete essa bola no vazio pra Wendel! Livre de marcação! Por todos os ângulos pra você curtir! Bolão do Rodriguinho! Chegada perfeita ali o Wendel! Aí o Guilherme faz inversão aqui na esquerda. Aparece pra jogar o Wendel, tá de frente! Pé canhoto do Wendel! Gol do Corinthians! Wendel! Gol! Llegou o Giovanni Augusto! Aí ganhou o lance o Wendel! Na força, na raça, na vontade! Corta por dentro o Wendel! Ele vai pra área! Vem o Kleber! Aqui encostou o Guilherme! A abertura com o Marquinhos Gabriel! Lá em cima tem o André! Tem o Wendel! Vem na cabeça do Wendel! É Red! Gol! 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 O Wendel! Do Corinthians! O Wendel vira herói nessa virada incrível do Corinthians na Arena em São Paulo! O Wendel! Tá complicado! Aisán! O Wendel! É Inseris Uno Xada! Aisán!